A gente não quer tomar um depoço não Eu não quero tomar um depoço não Eu não quero tomar um depoço não Vai fazer essa E aí Obrigado. 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 Agora entendi. Agora entendi. Entendeu. Agora entendeu. Bola um vez. Rússi deu uma pausa aí pra poder beber uma água. Fica bem tranquilo. Finalizou o jogo aí. Agora o placar, pessoal. Tá 5 a 4 o jogo. Cabelo de rato. Ainda tá com um ponto à frente do rússi. Não vai pôr a palma. É uma pausa. Não vai pôr o outro. É uma pausa. A gente tava muito forte. Não conseguiu. Não conseguiu. Porque assim... A última tinta é um show. Pô de lado, porque pra cima... 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 Eu não sei falar se é exatamente... Se ele deu sorte, se ele deu azar... Nem eu sei... Obrigado... Pô de lado, porque pra cima... Pó de lado... Obrigado. Que tacada foi essa, gente? Eu me livro. Eu nem vi a bola direito caindo, viu? Tão perfeita que foi. Parou na feição. 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 Me perdi. Gente, 6x4 o jogo O cabelo de rato ganhar Bom, na verdade Ele está pifado Se ele ganhar essa, ele ganha Mais uma série na frente Aí o ursinho Desculpa Aí o ursinho escolhe se ele vai continuar Ou vai parar, tá bom? E para o ursinho ganhar Ele tem que dar agora de 3x0 No cabelo de rato Detalhe, ele jogou muito peso E detalhe E para matar no meio Ele bateu no meio A bola foi Deu uma descaída Deu uma descaída A casa de aposta Não 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 Bete bola A OD lá A OD lá Da casa de aposta Paga mais Paga mais Paga mais Pega mais Vamos acordar? Jogo do time de ler Hoje você pode acelar Metbola Matamático Futebol 3,40 Se ele tá fazendo mais 50, 365 10 ou 15 a mais Vamos, porra! E o torneio também, porra Olha o que De verdade, na hora que eu entrei no aplicativo eu vou estar Quando fez o primeiro gol O cinto foi deixando o cabelo de rato jogar Praticamente ele fez a lição de casa Até porque o Cabelo de Ato tá com a bola colada ainda Mesmo estando com o Coringa Com a bola colada E agora o jogo virou, né? Agora o Cabelo de Ato Vem a lição de casa dele Deixando o Cossinho jogar pra fechar o jogo Matou a primeira bola Parou de pau pra matar no meio Finalizou o jogo Finalizou o jogo Valeu, pessoal Você lhe corte, aí quebra Agora foi Já foi, ô carinha É... Agora o jogo está seis a cinco Seis a cinco Seis a cinco, gente, o jogo Agora eu vou ali E já eu vou Saindo aí não Se você quiser apostar com ele direto Ele vai pagar o que ele tá pagando Na casa de apostas Ele tá acabando Ele morreu, três, ele ganha a cem Você vai dizer que ele ganha Se você ganhar Ah, parece um bom Bom É... 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 Entendeu? Tá... É... 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 Obrigado. 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 Matou aí um bolão. Falar pra vocês. Ficou na posição de cobrir. Olha só. Acertou a força. Acertou tudo. A gente tá chamando aí para mais aposta, né? Por fora. Ai, gente, eu tenho coração pra isso, não. E agora? É. 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 Eu não confiava. É. É. Agora vamos ver no que vai dar. Cabelo de rato, pelo visto, vai pra dentro da bola. É. 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 pra ver se o cabelo de rato bota mais um dinheirinho no bolso ou se o russinho empata de série, né, em série. Agora é a decisiva. É da mesma cidade que eu, no avião, sabia que é que ele jogava pra prender o que ele aprendeu. Ele jogava, mas tem que me falar qual é o lugar de Guarabira, porque eu não estou de Guarabira, porque ele é de Guarabira. Estão de Guarabira? Conhece a Caru? Não. Não, eu sou de Caru. Bom, pinta! Estão aqui falando de quem é, de qual cidade é. Porque eu vou falar pra vocês, viu, o tanto de gente. Eu acho que tem mais, assim, pessoal de fora, assim, da Paraíba, do Maranhão, cearense, né. Tem mais pessoal desse tipo aqui do Rio de Janeiro do que os próprios cariocas mesmo, é sério. Tem mais pessoal desse tipo aqui do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro. Tem mais desses assim que tem mais pessoal do Rio de Janeiro 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 do Rio de Janeiro. Eu vou sair na parada, se foi, mas não vou não. Solta aquele já. Vai, vai. Sem força. Vai a vaquinha aí, que é o consórcio. É, vai fazer a vaquinha, que ele vai sozinho. Vai, tem coragem com esse rapaz aí, pra colocar a porta. Deixa eu ver a tacada do outro. Hoje eu não vou, hoje eu não tiro. Meu Deus, não, para aqui, tem alguma chiquinha, fica sem reforma. Não quer ver o Nike com baralho, isso. Não quer ver o Nike com baralho, vai te fazer. Cabelo de Rato assou a bola do jogo. Mais força se bobear a bola cair. Você pediu que você abriu, não dá sorte. Só me engane, mas não é só me engane. Só me engane, mas não é só me engane. Já voltei. Valeu. Não, mas de frente eu ficava assim. Não, mas de frente eu ficava assim. Não, mas de frente eu ficava assim. Cabelo de Rato. Cabelo de Rato tirou o Coringa do Lucinho, né? Mas o jogo dos dois não está ruim. Sendo que como o Lucinho agora tem a tacada na frente, né? O que o Lucinho? O Lucinho? O que é o Lucinho? O Lucinho? O Lucinho? Não, não. Eu tenho que ter que ver. Será que o cabelo de rato acerta esse trifone, gente? Ou ele vai fazer... Ou ele vai fazer outra jogada. Uma hora dessa, gente? Você aí discutindo? Olha aí o Alisson. Uma caída, né? O único que tem no bolso, né, Babatudo? Ô, Babatudo! É o único? É, foi no banheiro. Mais nove meses no dia. Mais ou menos, né? É isso, né? Tá, bom, tá? A pessoa pode vir aqui e chorar comigo. Chocou, chocou. É, é, é. É, é, é. Virou, vai? Não, tá, é. Essa casa já pode estar pagando demais agora. Não, não pode, né? Não, virou lá. Essa casa já pode estar pagando. Viu, chegou? Tá. É, Bec. Obrigado. Acertou o telefone. Acertou o telefone e... ...prestes a acabar o jogo. Eu digo a tu que não é assim ainda, tá? Ah, eu acho que essa bola... Você mesmo gela ele. É, ele mesmo gela o cara. Não põe nada! Bora! Bora! De barco! Não põe mais cinquenta na bola. Ah, você falou que não tinha mais? Nunca vai cair nesse jogo. Ai, olha que coisa é essa, viu? Ai, muita concentração, porque é a bola final, né? Ah, não caiu! Ah, não caiu! Bota cinquenta na bola! Ô, Jorge! Ô, Jorge! Tá bom! Bota cinquenta na bola! Tchau, GZ! Bota cinquenta na bola! Vai dar um filme de 20 minutos! Porque ele é um filme de 20 minutos. Ah! Não tem... Entendeu? Porque ele é racuna, tá? Aaaaaaah! Morreu! Caraca, eu juro! Cabelo de rato aí, o campeão das séries, né? É... 2x0 em série, valeu, gente? Deixando aí um like, um compartilhando com os amigos, valeu? E tamo junto! Tchau, GZ!